A Belém Antiga, as fachadas de um percurso a caminho da escola, a mistura de espaços geográficos traduzidos em um único quadro. Um passeio pela Belém dos Casarões, das praças icônicas, com detalhes escondidos em cada traço. A arte em Nankinque salta aos olhos na primeira olhada e na segunda é possível que você tenha outra visão do mesmo quadro. Essa é a proposta com as fachadas de Belém do artista e arquiteto Nelson Carvalho e a exposição Fronteiras Cambiantes. Essa proposta está em exposição aqui na Casa do Fauno. Tem paixão, tem uma série de sentimentos que se misturam. Na verdade, alguns saem com muita violência. Alguns dos desenhos que a gente tem aqui estão super cheios de violência. Outros não, são de uma suavidade enorme. O desenho já não é mais meu, ele é de quem chega e vê. É seu também. Então a tua leitura é fundamental. Cada obra é uma percepção da cidade. Momentos, locais conhecidos, outros nem tanto. Cenas do cotidiano. É meio labiríntico a cena. Você caminha, você é convidado a passear pela cidade. Que é a minha cidade, inclusive. É a minha cidade mais particular, vamos dizer assim. Belém misturada, partes isoladas, traços de glória e de pobreza. Os quadros começaram a ser produzidos em 2004. Só agora uma exposição traz o conjunto da obra. Muitos aqui até já foram vendidos. Seu José também é arquiteto e se apaixonou pelo talento do artista e pela leitura da velha e da nova Belém. Você vai descobrindo coisas aqui, tal como é a vida nossa. Cada vez que você vai no Viro Pês ou no Rio, você descobre uma coisa nova. Então isso o Nelson consegue trazer com o belo traçado que ele tem. Belém antiga que também desperta olhares entre os jovens. Ele remete umas lembranças, pelo menos para mim, de infância. Quando eu passava por alguns lugares e eu via, mas eu nunca prestava realmente atenção. Aí quando tu vê uma obra dessa assim, você meio que volta para ver alguns detalhes e volta na cabeça alguns detalhes dos lugares que você passou. Venham todos, meus amigos, alunos, quem gosta de desenho, quem gosta da cidade, quem gosta da arte, do traço. Enfim, venham, venham que vale a pena. Tchau, tchau.